Nesse vídeo eu queria mostrar pra vocês um dos melhores farms que já existiu no Destiny, cara você pode formar o novo engrama da temporada, engrama da resistência se não me engano o nome, você pode formar prisma, pode formar fragmento ascendente, cara muito muito foda esse farm, e você pode formar também as armaduras artifices que são as melhores armaduras que você pode utilizar agora, que eles vem com status a mais pra você usar e colocar mais 3 de mobilidade, mais 3 de resiliência, etc, e etc. Então cara, é um farm muito bom pra você aqui, e esse farm inclui você ter a dualidade aqui, na mestre, cara, normal não vale a pena formar, se você fizer na mestre, tipo, você pode estar 40 abaixo, que literalmente não tem muita dificuldade de fazer esse bug, então você vai começar a mestre, deixa aí na tela o que vocês fazem, basicamente vocês vão atrair boss pra borda do mapa, e assim que você vir que ele vai dar o ataque, você sai um pouco pra fora do mapa, e ele vai pular pra fora do mapa, e acabou, esse é o farm. Ele vai pular pra fora do mapa, e tecnicamente você vai matar o boss, vai te teleportar pro início, e você vai pegar o baú, e você repete isso, caso você queira guardar o checkpoint, eu aconselho você, por exemplo, a começar a atividade com o arcano, deixa os teus dois amigos lá na atividade, troca pro titã, pro caçador, é, cara, é um exemplo, né, troca pro titã, pro caçador, dá joinha aos seus amigos, e faz esse farm, né, faz esse bug, make atrai o boss pra fora do mapa, assim que você pegar as recompensas, pode trocar de personagem, volta pro arcano, né, com seus amigos dojões, e você começa a atividade, e repete o processo, cara, bem fácil, demora tipo 20 segundos aqui o farm, e você ganha muita, muita coisa, então vale muito a pena. É isso, galera, se vocês gostaram, deixa um like, se inscrevam, não se preocupem no comentário, tô vendo todos os comentários no último vídeo, caso vocês queiram achar assim, é sempre aqui que eu tô, vou no último vídeo aqui, do fuso de pulso, tô no 1, deixa aqui na descrição também, escutem o que eu falo durante o vídeo aí, pra vocês terem a chance de ganhar aqui, esse novo embala. Agora, é isso, e foi bom.